Olá, Marvadão Tour em Ação. Com um celular na mão e umas ideias na cabeça, aqui estou eu, uma nova gravação sobre pontos característicos de Sorocaba. Esta aqui é a Avenida São Paulo, o prolongamento Avenida São Paulo, que passa em frente à Granja Olga. E o que me chama a atenção é esta reserva de mata atlântica que existe por aqui, são 88 mil metros quadrados, foram doados pelos herdeiros da família Cairnworth à prefeitura, em 1992, quando se instalava o Granja Olga, para ser uma área pública de lazer, uma área pública ambiental, porque é uma reserva de mata atlântica muito característica. É um lugar muito bonito, até alguns anos, aqui havia uma placa, futuras instalações do Parque Braulio Guedes da Silva. Depois virou estação ecológica Braulio Guedes da Silva, para transformar-se num centro de pesquisa, num centro experimental, a serviço da ciência e do meio ambiente de Sorocaba. Por aqui não dá para entrar de forma alguma, tem cercas. Talvez, talvez por outro lado eu consiga ali, pelo Jardim do Sol, que fica aos fundos, então essa área de 88 mil metros quadrados está encravada, que entra o Jardim do Sol e uma estrada que vai até a Raposa aqui por trás. E aí a Granja Olga, tendo encravado ali em cima, na verdade o Jardim Verte, que é a Vila Verte, o Residencial Verte. E mais ao lado, colado, o Jardim Bandeirantes, que é um bairro essencialmente verde, um bairro essencialmente verde. E aqui nós temos o Bugão Ville, que é um empreendimento um pouco mais moderno, integrado a este conjunto. O importante é que todo este conjunto aqui é marcado pela presença de muito verde, dos remanescentes da Mata Atlântica. Logo ali em cima ficava a antiga casa da família Kenworth do Braulio Guedes da Silva, que era casado com Olga, Olga Kenworth, filha de John Kenworth. E o Braulio Guedes da Silva foi então diretor das empresas do Kenworth. Em princípio, a Santa Maria, depois a São Paulo e depois também foi diretor da Santa Rosália. E ele foi o primeiro presidente da Associação Comercial de Sorocaba em 1922. Por isso que o nome Parque Braulio Guedes da Silva é muito apropriado, porque foi uma área ligada à família dele que foi doada. E como que eu sei tudo disso? Porque em 1992 eu era ainda assessor de imprensa da prefeitura. Foi quando o Renato Bittencourt, que era casado com uma das herdeiras da família Kenworth, esteve na prefeitura para tratar da aprovação da documentação para a implantação da Granja Olga. Foi quando esta área aqui foi definida como doação para a prefeitura do seu local. Eu lembro que logo ali na frente, embaixo, houve uma cerimônia, e eu fui, inclusive, mestre de cerimônia, deste ato público, quando foi efetivamente feita a doação da área. Mas eu estou interessado em conhecer como que é esse parque por dentro, como que é essa estação ecológica por dentro, que tipo de pesquisas estão sendo realizadas lá. Eu vou, daqui a pouco, dar uma volta, entrar pelo Jardim de Sol, vou dar um stop aqui. Eu quero ver em loco, porque o bravador não gosta de ver em loco as coisas para ver como é aqui dentro. Tenho muita curiosidade. Eu já volto, viu? Pronto, voltei, voltei. Estou agora no outro lado do Parque Braulio Guedes da Silva. Eu havia mostrado a face voltada para a Avenida São Paulo, perto do Granja Olga. Agora estou aqui, estou aqui no Jardim do Sol, vendo o que temos aqui. Porque foi anunciado, transformado, o Parque Braulio Guedes da Silva foi transformado em estação ambiental, estação ecológica. Braulio Guedes da Silva, um espaço destinado a pesquisas, pesquisas ambientais, estudos com escolas. Eu estive conversando com moradores daqui e a informação que eu tive, que aqui neste local, aqui por uns dois anos, ficou um container aqui, um container da prefeitura, onde alunos vinham fazer umas pesquisas, fotografar passarinho, estudar e tal. Havia uma atividade inicial de pesquisa, de estudos sobre o meio ambiente e tal. A entrada até aqui é bonitinha, tem até uns bancos em alguns lugares aqui, ali em cima não dá para ver direito. Mas eu vou tentar entrar aqui, vou tentar entrar. A gente já vê de cara que tem uma conformação aqui legal de Mata Atlântica, uma ciposa. Vou chegar aqui, olha aqui, olha que inspirador, né? Eu adoro, eu sou, adoro, adoro. Eu sou um caipira da cidade, eu sou um bicho do mato vivendo na cidade, fuçando, farejando, exercitando meu olfato, meu faro de morador da roça. E quando eu encontro assim, no meio da cidade, em um espaço como esse, eu fico assim, muito entusiasmado. Então, aqui eu vou, acho que esse portão parece que tem um cadeado, mas está assim, o cadeado está aberto. Vou tentar abrir, vai tremer um pouco a imagem, mas é marvadão, direto e reto. Ao vivo, mostrando tudo, sem corte, sem corte. Vou fechar um pouquinho aqui, anotem-se. Aqui não há guarda, aqui não há nenhuma construção oficial da prefeitura. Aqui não há nenhuma trilha, nenhum sinal, nenhuma placa indicando assim, estação ecológica, doutor Braulio Guedes da Silva, qualquer coisa, não há nada. Existem algumas coisas inspiradoras, flores, nessa entrada aqui. Eu vou chegar pertinho aqui, eu estou louco para entrar. Mas tem uma trilha para ver no meio desta mata aqui, mas não acredito que eu vou conseguir entrar, porque não há, em princípio, nada assim que as pessoas venham aqui para usar. Olha aqui, olha só que coisa interessante, está uma reverberação do verde. Olha aqui, isso aqui não dá para entrar aqui, não dá para entrar, mas olhem a profundidade da mata. Aqui a mata está, como não há presença humana, não há presença humana, então a mata cresce. Aqui, experiências naturais, as experiências são naturais. Ali embaixo você vê uma aguinha se movimentando, aqui passa um córrego, passa um córrego, que às vezes desmorona ali em cima, cria problemas de ambiente e tal. Consta que é este córrego aqui que passa por dentro da antiga fábrica Druris, Campari. E é esse córrego que alimentava o açude que vinha ali à frente daquela área onde eu já fiz o portal. Olha, vou caminhar um pouquinho mais, olha aqui, não dá para entrar, quer dizer, não dá para entrar. Alguém fala assim, cuidado com as cobras, cuidado com as cobras. Eu não tenho medo de cobras, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de, o que eu não gosto de encontrar, coisas mal resolvidas na paisagem. Isso aqui pelo menos está preservado, é intocável, parece que não tem nada. Não vi lixo até agora, não vi presenças estranhas. Tomara que continue assim. Vou caminhar um pouquinho aqui, ao vivo, gente. Aqui tem um tronco inspirador, essa madeira, essa árvore caiu, seca, mas ficou aqui compondo a paisagem. Eu gosto disso, quer dizer, a carcaça de uma árvore, aqui como um monumento ao verde, um monumento à natureza. Olha aqui, olha o sol filtrando pelas árvores. É muito bonito, eu sou apaixonado por essas coisas. Será que tem uma trilha aqui? Será que tem, será que tem, será que tem? Não tem, não tem, não tem. Mas tem muita vegetação. Se aqui, na beirada da rua, a coisa está assim, lá dentro deve ser ainda uma mata mais densa, com mais características de mata atlântica. Olha aqui, tem um princípio de caminho, umas telhas no chão aqui, mas você vê que não dá, eu não posso entrar, além disto aqui. Mas eu estou compartilhando com vocês essa experiência de uma área que existe aqui, perto da Granja Olga, aqui perto do Jardim Gonçalves, muito próxima da cidade, aqui numa área muito povoada e muito moderna, uma densidade desse tamanho de uma reserva, quer dizer, o remanescente de mata atlântica. Senacaba tem muitos espaços pequenos, assim, de mata atlântica, e esse é bem maior, né, um espaço de 88 mil metros quadrados, que foi doado em 1992, acredito, pela família dos herdeiros de John Cairnworth, para que servisse com uma área pública, um parque. Tem tudo para ser um parque maravilhoso, mas para isso precisa de estrutura. Por enquanto, parece que isso aqui é apenas uma unidade de preservação. O que significa isso? Fica lá, do jeito que está, deixa a natureza fazer o papel dela, a gente não faz nada, não usa, não faz nada, fica lá. Quer dizer, sei lá, isso me parece uma falta de política ambiental. Quer dizer, tem muita coisa que você faz e tal, mas eu não sei, tem alguma coisa que não está muito certa. Para não dizer que não tem experiência nenhuma aqui, olha, umas taquaras, umas taquaras fincadas no chão, em cada uma delas, uma árvore crescendo. Eu não sei se aqui parece eucalipto, eu não sei que árvores estão sendo, foram plantadas aqui. É o único sinal de uso disto aqui para a finalidade para a qual foi criada a Estação Ecológica Parque Braulio da Silva, para ser um ambiente aqui agora de pesquisa, de estudos. Quer dizer, falta realmente tudo aqui. O container que veio aqui há muito tempo saiu, não sei se você não sabe porquê. Quer dizer, é uma cidade que tanto aprecia meio ambiente, ecologia, que tem tanta luta nesse sentido. A gente não vê nada sendo feito por aqui. Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui, porque eu não vou ter muito mais coisa para mostrar além disso. Eu queria mostrar lá dentro. Mas eu não vou me arriscar como desbravador caminhando aqui a facão para ver o que tem aí dentro. Já deu para ter uma ideia. Agora mesmo subiu uma pombinha aqui. Tem muita ave aqui, provavelmente, com certeza. Tem muito roedor, muito bicho que mora aqui. Porque se os bichos moram até na beira do rio, por que não aqui no meio do mato? Eu sou quase um bicho do mato aqui procurando coisas na minha cidade do Sorocaba. Quer dizer, eu sou urbanizado. Eu sou um ser urbanizado, mas que tem faro de roça. Gosto de olhar para o sol à tarde. Gosto de ver os buracos da chuva de Sorocaba. Eu tenho essa coisa de farejar o ar para saber o que vai acontecendo. É uma espécie de instinto do mato, instinto de bicho. Que é muito bom andar pelos carreiros do Sorocaba. Olha uma visão aqui da plantação, quer dizer, experimental. De algumas árvores, não sei se para se replantar em algum outro lugar. Mas só isso, desse parquinho, é muito pouco. A área de 88 mil metros quadrados, gente. Foi doada para uma finalidade maior. Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui. E logo vou terminar esse vídeo, porque eu não posso entrar lá dentro. Mas, mas, já deu para ter uma ideia, não deu? Que é um parque maravilhoso, de 88 mil metros quadrados. Que está aqui, numa região muito bonita de Sorocaba. Que poderia ser muito melhor explorada para finalidades voltadas para o meio ambiente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Não vou, não vou, não sou louco, não vou. Mas, olha, isto aqui realmente salvou meu dia, salvou minha semana. Porque eu gosto de encontrar. Pelo menos não está havendo depredação, pelo menos não está havendo presenças estranhas. Não está havendo, não está havendo lixo por aqui. Parece que o único problema que tem é o desbarrancamento do, do coro que passa por aqui. Acho que logo aqui. E que cria alguma preocupação para os moradores aqui da vizinhança. Olha aqui, olha que coisa linda. Olha aqui, aqui parece que passa o foro, mas eu não sei. É por aqui, ali já tem outro, outro, outro condomínio. E aqui é o Marvadão caminhando no meio do mato. Bicho do mato, bicho do mato. Vou cair aqui, opa, vou subir aqui, vou subir, vou terminar o vídeo aqui em cima. Parará, parará, pum, pum, parará. Eita, nós. Ali já está o prédio, condomínio. Aqui tem um buracão, este buracão, acho que por aqui que passa o córrego que abastece a antiga Druris, que formava aquele lago que havia em frente a Druris. Então, com esta visão de bicho do mato, eu vou encerrando mais este vídeo do Marvadão Tour, direto e reto, sem corte. Então, em pé, vejam, vejam os vídeos do Marvadão, compartilhem, se inscrevam no canal do Marvadão e repercutam, deem sugestões de pautas. O Marvadão perdoa, nem que doa. Então, em pé. Tchau.